Bom dia meu povo, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês Hoje gente, nós vamos estar aprendendo a estaquia do café É isso mesmo, mas Poison, qual café? Esse de mentirinha que tem aí na explotação? Não gente, não é esse café, o café que nós vamos aprender a plantar é o café legítimo, o verdadeiro, o torrado Que você se delece aí no seu café cremoso ou com leite, do jeito que você preferir É uma delícia e nós vamos estar aprendendo a fazer a estaquia dessa deliciosíssima frutífera Traz um aroma muito aromático pra nossa casa Nós vamos aprender da forma mais simples e rápida de nós estar fazendo essa estaquia Tudo que você vai precisar é só de um pé de café Pé legítimo Nós estamos com várias estacas todas enraizadas Vamos trazer pra vocês Pra você estar vendo essas estacas e ter uma noção de como é E fazer aí e ter sucesso na sua casa Então o vídeo é esse, hoje é sobre a estaquia do café Vai te ajudar muito se seu plano é ter uma muda dessa Uma frutífera dessa Em outro vídeo, em breve Como tivermos frutos do café Nós vamos ensinar você a fazer a torrada e fazer o café diretamente colhido da frutífera Nós vamos torrar e vamos fazer Mas não é por causa de frutos Então hoje nós só vamos estar trazendo a estaquia do café Então deixa de enrolação, vem comigo que o vídeo é muito bom e tem muito que te ensinar Voltando aqui meu povo Como vocês estão vendo aí, nós estamos com todas mudas enraizadas É um processo bem rápido Não demorou pra essas frutiférias enraizar Como vocês estão vendo, um pé de café É o café legítimo Onde você faz a torrada E lembrando gente Que esse rigalho aí que nós fizemos aí É de frutíferas que já produzem Portanto elas em breve também produzirão seus frutos E é muito fácil o processo Aqui nós estamos em tempo de frutificação Mas quando estiver em tempo de frutificação aqui Nas mudas que tem aqui por perto Nós vamos ensinar vocês como vocês fazem a colhita Até a torrada, até o café Nós sabemos fazer, então nós vamos estar passando pra vocês Mas por enquanto que nós podemos estar ensinando a vocês É só a estaquia E como você ter aí uma frutifera dessa na sua casa Com abundância E o que você só vai precisar É de você ter Uma árvore Onde você sabe onde é que tem uma árvore Pra ir você pegar um galho Se você não tiver um canto Que tem uma árvore Mas pode, aqui onde eu moro não existe essa árvore O canto mais fácil de você conseguir É você em casa de jardinagem, floricultura Ou sei lá Você pode pegar e torar um galho e trazer Enrola no papel um jornal molhado E assim é bastante resistente E ele consegue, você consegue trazer E suportar até 48 horas Dependendo do papel Não está no seco Ele consegue até suportar esse tempo todinho E é muito fácil, muito simples E nós estamos produzindo essas mudas Como vocês estão vendo Todas enraizadas, gente O vídeo de hoje Ela está focando mesmo Na raiz Vocês estão vendo Muito simples, muito fácil O galho, quanto mais lenhoso, melhor, gente No café É possível também produzir com galho fina Mas Com galhinhos é melhor Como vocês estão vendo, gente As raízes são todas reais Nós aqui não temos enrolação com vocês Tem gente que pensa que Nós está de enrolação Nossa, mas isso é mentira Tanto os hitlers Falando aí, né Comentando não só nossos vídeos Como os vídeos de outros amigos aí Que estão na caminhada aí Todo dia trazendo vídeo aqui para vocês Outros canais aí Que é também bastante legal E sempre tem um aí para estar botando terra Então é isso aí, gente Vocês estão vendo Todas enraizadas Todo dia nós estamos aqui Trazendo esse tipo de conteúdo para vocês Ensinando vocês a fazer uma estaquia excelente Ter um bom resultado aí Ter uma muda na sua casa Levar esse projeto para a sua vida Você ter aí um pomar na sua casa Ó, gente Não existe coisa melhor do que você se acordar na sua casa Você abrir a janela da sua casa Você ver um mínimo pomar assim Em vaso Ou se não até no chão mesmo E ver os pássaros Ver o vento batendo nele Uma rede assim Uma fruta para você comer Isso é a coisa mais linda que existe Gente Porque Eu não tenho a condição, né De ter um terreno só o meu Grande e bastante Se eu tivesse essa condição Eu ia ter todas as frutifas Vocês imaginarem Nós íamos ter plantadas lá Essas frutifas que nós fazemos aqui Essas estaquias Ou nós doamos para parentes Amigos Ou aprontamos em praças Bastante inscritos aí Estão querendo aí Muda Mas é muita gente Gente Que está falando com nós Não é pouca Por isso que nós não estamos Dando o recado De todos vocês Mas em breve nós vamos estar Atendendo todos vocês aí Ajudando vocês aí E levando uma frutifera dessa Para um lugar diferente Onde não tem Então o processo qual é É bem simples Para nós damos continuidade A esse projeto Nós podemos Utilizar a areia lavada De chuva Como vocês estão vendo Nós todo dia estamos com Essa nossa amiga aí Terreira aí Isso é terra da chuva Que está um tempo Meio chuvoso Então você pode usar Areia de construção Fina também Que também dá muito certo É E o procedimento É bem simples O que é que você vai fazer A partir daí A partir daí gente Você vai utilizar O galho Como esse aqui ó Eu tirei um galho aqui Você escolhe Ou você deixa assim ó Uma Palhazinha dessa aqui Para você ver O seu galho Como está aí Você pode também Tirar Tudo faz Todo jeito vai nascer as novas E essas daqui Pode cair Ou também pode ficar E o que é que você vai fazer Essa daqui nós vamos tirar Que Nós não precisamos disso Só basta o tronco mesmo Como vocês estão vendo Quando vocês for tirar Um tronco Vocês tiram assim ó Um tronco Bastante lenhoso Verde Esse galho aqui É excelente gente Para nós fazermos Uma bela estaquia Poison Você vai usar O hormônio enraizador O ácido endobotílico Não gente Nós não vamos utilizar Esse enraizador Nessa estaca Por quê? Porque é muito fácil De pegar essa estaca Essa estaca aqui Ela não tem frescura Então nós não podemos Não utilizar Então para você aí Que na sua cidade Não tem esse hormônio Não tem isso Fica bastante mais fácil De você conseguir Essa estaquia Com sucesso Então vamos lá gente O que é que nós vamos fazer Nós vamos pegar a estaca E vamos enfiar No meio Muito simples Muito fácil Você vai em seguida A área tem que estar Bastante molhada Gente E o que é que vocês Vão fazer Vocês vão dar Uma socada Bem legal Vai afundar Bem legal mesmo Eu indico Vocês Quando vocês Foram fazer isso Você já Já fazer Num lugar Num torrão Definitivo Porque quando enraizar Quando germinar Aí você não vai poder Tirar mais daí Então aí Qual é o procedimento Nós vamos deixar aí Durante todo o período Na sombra Você que tem Em seu jardim Sua jardinagem Aí na sua casa Fortinha Pega esse galho Aqui Esse negócio aqui E esconde lá Vai lá Esconde E deixa lá Mantenha sempre úmido Depois de um mês Você vai ter Os brotos Gente Que são essas novas Folhas que nascem Vocês vão ter Os brotos Depois de Depois de Alguns meses Varia de um A dois Até um ano Você vai obter As raízes Que essas raízes Aqui que nós Estamos mostrando Para vocês Como vocês estão Vendo aqui Vocês vão Bater Aqui já tem Uma muda Vários amigos Estão falando aí Querendo comprar Mudam Posa Me vende Amigos Veja bem Se for de vender Eu dou Gente Eu não vendo Eu dou Agora o problema É que a gente Vai trabalhando Muito Tá entendendo Gente Eu ainda tenho Que estar enviando Aqui todo dia Vídeo aqui Para vocês E eu ainda tenho Que dar conta Do que eu trabalho Tá entendendo Gente Então A gente não fica Sem tempo Gente De estar enviando Para todo mundo Tá entendendo E essas mudas Aqui A gente Meu irmão Vem Pega ela Pranta e praça Estudinho Então já é um processo Bem mais Mais fácil Nós vamos enviar Como eu já falei No começo do vídeo Só é questão De tempo Então é isso aí Gente O procedimento É isso aí É o vídeo Como aprontar o café É Em breve Nós vamos estar ensinando A você torrar E fazer o café É Através da própria Sua colheita É E é isso aí Gente Gostou do vídeo Aí Você Se inscreve Dá um joinha Aí Mostra esse vídeo A alguém Leva Esse conteúdo A uma Uma pessoa Pra ter Uma vida Melhor E prante Que isso Traz felicidade Pra sua vida As plantas É a coisa Melhor Que existe E se eu pudesse Minha casa Era cheia De mato De mato E plantações E palmares Então é isso aí Gente Nós vamos ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Amanhã nós estaremos Aqui nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Com mais uma programação Pra vocês Fiquem com Deus E tchau Tchau Gente Gente Tchau 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 Tchau